A Rua, aqui é Selene Diekat, criadora da mesa radiônica xamânica, fundadora do Instituto Canga Dourada, terapeutolística, palestrante, oraculista, taróloga e hoje venho até aqui trazer mais uma meditação da série das meditações que compõem o livro O Oráculo da Deusa, de M. Sofia Marachinsky. A meditação de hoje será com a esfinge. Conforme o livro O Oráculo da Deusa, a descrição é a seguinte. A esfinge aparece na mitologia grega como um monstro. Cabeça e busto de mulher, corpo de cão, patas de leão, asas de águia e cauda de serpente, que interrogou Édipo. Para os antigos egípcios, ela simboliza o nilo e suas estações. Ela também era a manifestação de Hathor, deusa do nascimento e da morte. As Fins no Egito foi construída como guardiã dos horizontes, do sol nascente e do sol poente. Ela detém as chaves para os portais da sabedoria. No caminho do conhecimento profundo, os iniciados têm de enfrentar os desafios propostos pela esfinge. Deixo vocês agora, com a meditação ritual, em frente ao desafio. Reserve um horário e um local em que você não seja interrompida. Respire profundamente, outra vez. E solte o ar com um suspiro. Inspire mais uma vez. E ao soltar o ar, libere todo o estresse e a tensão, pronunciando um, um. Respire profundamente, outra vez. Respire fundo e visualize, sinta ou perceba a subida íngreme de uma montanha à sua frente. Pode ser uma montanha que você já viu ou uma imaginária. Existe um caminho e você começa a subir por ele. Em seguida, há outro trecho íngreme, desta vez mais escarpado. Tanto que você tem que escalar com as mãos e os pés, cuidadosamente, até chegar a uma pequena cabana. Você está sem fôlego e sedenta e resolve bater a porta. Uma mulher sábia, velha e muito bonita abre a porta. Você pede um copo de água e a mulher sábia a leva até a parte de trás da cabana. Entrega-lhe uma caneca e aponta para uma fonte sagrada, dizendo para você se refrescar em suas águas. Você enche a caneca na fonte sagrada e bebe. A água sacia a sua sede e a faz sentir-se tranquila e revigorada. Agora, a mulher sábia pega você pela mão e a leva para dentro da cabana, que está cheia de coisas maravilhosas e mágicas, coisas belas e delicadas. Tenho algo de que você precisa, ela explica, e coloca um grande pacote em suas mãos. O pacote é pesado. Abra o pacote quando chegar ao plano da visão. Agora está na hora de você ir embora, ela diz. Ela acompanha até a porta e lhe dá um abraço. Você agradece e parte. O caminho leva você até um enorme platô. É o plano da visão, onde o vento sopra frio, claro e limpo. Aí, você pode ver tudo o que precisa ver. Respire fundo. Inale a clareza do plano da visão. Você coloca o pacote no chão e se agacha para abri-lo. Dentro do pacote, há uma estamanha e uma espada. Você veste a estamanha que se ajusta perfeitamente ao seu corpo. Você empunha a espada, cortando o ar. A sensação de tê-la nas mãos é boa. Ela tem o peso e o equilíbrio corretos. Algo caia aos seus pés. Você se abaixa para pegar. É uma luva de esgrima. Uma voz pergunta. Está preparada para me enfrentar? Você pega a luva e fica diante do seu desafio, que usa uma máscara. Você agora joga a luva longe e seu desafio, então, a veste. As espadas de vocês se cruzam e a luta começa. Seu desafio tenta derrubá-la, mas você respira fundo e consegue ficar de pé. O desafio tenta distrair a sua atenção, mas você respira fundo e continua concentrada. O desafio é forte e persistente. Tenta deixá-la esgotada, mas você permanece centrada e forte, respirando profundamente. Puxando a energia ilimitada da terra para o seu corpo. Finalmente, o desafio diz que encerrará a luta se você o abraçar. Você embainha a espada e estende os braços e o desafio vai ao seu encontro. Quando vocês se abraçam, as tamenhas se desfaz e a espada desaparece. É um abraço de amor e aceitação. O desafio transforma-se em luz, que é absorvida por seu corpo e passa a ser parte de você. Você se sente fortalecida e revitalizada. Agora, você deixa o plano da visão descendo pelo caminho. A cabana da mulher sábia desapareceu. Você segue pelo caminho, sentindo-se revigorada e inteira. Energizada e emancipada. Centrada e firme. Quando chega ao pé da montanha, você respira fundo e solta lentamente o ar. Voltando inteiramente ao corpo. Inspire profundamente mais uma vez e solte o ar lentamente. Quando estiver pronta, abra os seus olhos, mexa as extremidades do seu corpo e espregui-se bastante. Seja bem-vinda. Caso você tenha gostado desta meditação, eu peço que deixe o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para poder receber todas as notificações. Aguardo vocês na próxima meditação. Muito obrigada. Eu honro todas as nossas relações.